A pedido dos amigos que acompanha nosso canal e que tem esse equipamento, hoje eu vou ensinar vocês a mexer nesse rádio. Então, jogo rápido. Noise Blanker e Automatic Noise Limiter, que são filtros, tá vendo lá? Painel. Você pode deixar desligado, ou ligar o Automatic Noise Limiter, ou Noise Blank. Tá limpo, porque são os dois juntos. SRF, SWR e CAL. Vou medir estacionário, como é que você faz? Aperta o PTT na posição CAL. Vem aqui, tá vendo aqui, ó? Tá mexendo o bar graph lá enquanto eu giro. Tá vendo ali, ó, CAL? Calibrator, ó. Vai calibrar naquela linha ali, tá vendo? Vai colocar aqui no SRF, depois SWR. Tá ali a leitura do estacionário. Tá vendo? Ele não pode ficar depois do 2, porque senão você pode danificar a saída do seu rádio. Tá limpo? Então, já sabe. Estacionário se mede dessa forma. Aí depois você põe em SRF, que ele vai te mostrar o negócio normal. Esse rádio aqui, ele tem bip, tem eco que eu coloquei, é um rádio meu. Foi um presente da cobra pra mim. Aqui você tem volume e squelch. Squelch, ele é silenciador de ruído. Não dá pra fazer agora que eu tô na carga fantasma. E o tempo tá horrível, eu não vou conectar a antena de jeito nenhum. Então, cai um raio aqui e me lasco. Aqui o Dynamite, que seria o grande microfone. Tá fechado. O RF gain, se você estiver muito próximo de uma estação, ou tiver muito QRM, muito ruído, você pode regular aqui, baixar um pouquinho. Não fica deixando muito baixo, só você não escuta ninguém. Beltatune, às vezes o cara tá com rádio futicado, fora de frequência, você vai e sintoniza a recepção aqui no rádio lá do palitador. Aqui tá o QBEC e SWRK. O QBEC é o retorno do rádio. Eu desliguei o retorno e coloquei ele pra poder regular o eco. Mas nesse caso aqui, o QBEC é pra você colocar o retorno. Quem gosta de ficar escutando a própria voz, é narcisista, pode abrir o QBEC e você vai escutar baixinho sua voz. O DIN, tá vendo? E tem um detalhe que eu vou te explicar do DIN também, que seria o DIMER, né? Que é o controle aqui de iluminação. O SCAN, você pode aqui colocar pra poder... Vamos fechar o squash. Ele vai fazer uma barredura de canais ali do 1 ao 40 e aonde tiver chegando alguém mais forte, ele vai desarmar o SCAN e você vai escutar. Mas vamos supor que você queira... Eu quero salvar o canal... Eu quero salvar o canal 14. Deixa eu desligar o SCAN, vou salvar o canal 14. Segura aqui, ó. Dois segundos. Olha aqui na tela. Olha lá. Memorizou 14. Ah, eu sou caminhoneiro, eu quero monitorar o 5. Tô doido pra falar com o cara lá. Segura aqui. Ah, mas quando eu tô na cidade e tal, chegando lá, tem um QAP no canal 40. Poxa, eu queria monitorar também. Segura lá. Beleza. Tá feito aqui. Você vai lá modular no canal 10, no 11. Aí não tem ninguém falando. Você vai fechar o squash pra não ficar ouvindo ruído, né? Tem gente que gosta, mas eu não gosto. Aí eu quero deixar ele escaneando qualquer canal. Não. Eu quero que ele escaneie só os canais que memorizei. Dá mais um toque. Olha lá. Ele vai ficar escaneando só os canais que você memorizou. Quando você chegar e tiver alguém falando nesses canais, ele vai desarmar o SCAN e você consegue falar. Beleza? Então tá. Aqui são os canais do tempo, né? Tem várias frequências aqui. Isso que lá fora funciona. Porque emergência lá fora funciona. Aqui não tem isso, né? E aqui o canal 9 e 19, que são os de emergência lá, isso também funciona. Aqui não, no Brasil, infelizmente, não funciona. Mas tem. Então, basicamente é isso. Vamos entrar aqui nas funções. 7 o'clock. Eu quero acertar o relógio. Vamos lá. Aqui são 18 horas e 16 minutos. Então são 6 e 16. Beleza. PM. Já tá ajustado. Ah lá. O relógio já passa a aparecer. Se você quiser colocar pra despertar também, tem jeito. Vamos colocar aqui, ó. Alarme e clock. 6 e 16. Pus pra despertar. 6 e 17. Vamos desligar o rádio. Eu sou caminhoneiro. Estou dormindo. Pus o rádio pra despertar e tô lá cochilando na boa. 6 da manhã ele vai despertar e vai me acordar. Poxa, às vezes o seu relógio ele não aguenta. Ele tá ali desregulado. Seu telefone acaba a bateria. Mas o seu rádio tá lá conectado no caminhão ou no carro. E você pode tirar as suas sonecas. Porque ele vai despertar e ele vai te acordar. Isso é um fato. Ele é programado pra isso, né? Ele vai te encher o saco até você acordar. Se você ficar dando um toque aqui, ele vai desligando, ele vai te dando uma sonequinha. Mas uma hora você vai ter que acordar porque vai encher o seu saco, né? Não vou... Vou esperar mais um minuto aqui. Olha lá. Acordou. Tá vendo? Ah, eu quero uma soneca. Dá um toque ali. Se você entender como é que funciona, não tem segredo. Aí você quer desprogramar esse alarme que enche o saco, o que você faz? Você vai lá. Alarme clock. Coloca lá. Off. Entendeu? Agora é o seguinte. Vamos às outras funções. Keytones. Eu deixo você desligado que você enche o saco, ó. Tudo que você faz, o negócio fica pitando. Às vezes você quer modular em casa à noite e não quer acordar ninguém no caminhão. Fica esse tag enchendo o saco. Isso aqui são os alertas meteorológicos, tá vendo? A gente não tem no Brasil, infelizmente. É display color. Você vai regular aqui, ó. Tá vendo? É danado, bonito. Serve em qualquer carro. Agora que tamanho? Brilho. De dia. Você pode colocar o brilho de dia. Quer ver? O brilho do dia você pode pôr um pouco mais fraco. Tá vendo? Ou pode deixar ligado no brilho total. Que vai ficar chique. Ou você pode também calibrar o brilho à noite. Como assim? Olha só. Eu descobri isso aí antes de ontem. Olha lá. Tá vendo? Ó. Você pode regular de zero né? O noturno até o limite que seria isso aqui. Ah, o painel do meu carro ele acende fraquinho e o rádio acende forte demais e me incomoda. Aí você vai e coloca assim no carro pra ele ficar mais discreto. Você pode baixar esse aqui também e volta. Aí beleza. Você regulou o mínimo assim e o máximo de dia vai ficar assim. Então já sabe. Esse dimer ele tem ajuste tanto pra dia quanto pra noite. Certo? Então vamos lá. Cobra 25 também tem esse recurso e Cobra 29 e LX também tem esse recurso. No brilho, tá? Não esquece. Você quer regular o máximo aqui. Pera aí. Dá um toque. Olha lá. Tô baixando o brilho do dia e tô aumentando o brilho do dia. Como não tem barra gráfica ele tá rodando. Tá vendo? E o brilho noturno. Olha lá. Eu posso pôr ele original de fábrica que é isso eu posso pôr um pouco menos. Isso em todas as cores, tá? Você pode fazer isso em todas as cores. Tá vendo? Vamos soltar aqui o dimer pra ele ficar mais forte e conseguir explicar melhor pra vocês. O que que tem mais aqui? New Light. Você tem a posição High tem a posição Mid que seria uma média e o desligado. Assim fica igual a cobra 25 igual a cobra 29. Às vezes essa iluminação te atrapalha. Você pode colocar aqui no Low ou no Médio. Eu acho que é um Médio mas nem Low porque Low poderia ser mais apagado. Mas você pode colocar aqui no Low e utilizar o display mais fraquinho. Ou você pode colocar no High e deixar ele todo aceso. Isso aí vai de gosto. Vamos experimentar o Low Beleza? Vamos ver aqui o dimer. Olha lá. Ele fica mais discreto. Tá vendo? Incomoda. Às vezes seu painel tá ali seu rádio tá ali debaixo do console e com esse brilho aqui ele pode incomodar menos. Né? Vamos ajustar ele no TAR de novo porque eu gosto dele aceso. Vamos ver aqui. Pronto. Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Rádio Check. Ele vai fazer um teste no rádio. Olha lá. A bateria tá tranquilo. Beleza. Presse o microfone para checar a saída. Ok. Presse o microfone para checar a antena. Ok. Beleza. Então, assim como o medidor de estacionário ele tem um teste também ali que você pode utilizar ele para poder fazer o marco. Eu tenho certeza que o negócio tá bom. Aqui você pode resetar o rádio para as configurações originais e aqui embaixo você pode ligar ou desligar o bluetooth. Entendeu? E aqui você vai sair. Esse rádio eu coloquei bip e é meu. Então, no meu faço se eu quiser. Mas dê para você entender como é que mede a estacionária, como é que faz os ajustes, né? Vou te mostrar aqui como é que ficou. Alô, cadê? Alô, oi, oi, opa. Alô. Tá vendo? Ficou legal. Ficou basicão, mas é um rádio só AM. Um rádio ótimo para você usar na estrada. Te dá esses recursos, né? De você poder usar relógio, usar despertador, atender o telefone só utilizando aqui o bluetooth. Você chega perto do rádio, só de chegar perto ele já sincroniza com o telefone que já foi pareado. Você consegue repetir chamada só pelo botão do bluetooth, receber chamada. Bem, isso eu mostrei no outro vídeo. Eu queria mostrar o vídeo com as funções. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. Espero que possam usufruir do rádio muito bem, porque esse rádio aqui, tanto ele quanto o LX, o 29, quanto o 25, esses rádios são ótimos. Um abraço a todos. E se gosta dos nossos vídeos, dá um likezinho, participa da nossa comunidade no Facebook, visite o nosso bloco, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.